Música 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 Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae, vira no rock Ela se amarra no anjaiô do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o safadão, essa gatinha vira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatatatum da pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae, vira no rock Ela se amarra no anjaiô do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o safadão, essa gatinha vira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatatum da pisadinha Ela já começa a ver as meninas, vai, vai, vai Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira, meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar E desce devagar, desce devagar, 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 devagar Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Vai, vai, vai Devagar, 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 devagarinho Devagar, 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 devagarinho Devagarinho, devagarinho Como é que a gente chega lá Se você não acredita, você pode progressar E progressando, o seu dedo se arrebenta Com certeza, não se aguenta e vai me xingar Eu conheci um cara que queria um mundo avagar Mas de repente deu pra cara no asfalto Se virou, olhou com o alto, com vontade É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagarinho É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagarinho